Olá a todos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleia de Anos, né? Porque agora mudou, na verdade não mudou, apenas encurtou e ficou um pouquinho menor, que era Pleia de Anos, Resgate Planetário, e agora é Pleia de Anos. O meu nome é Ariel Espíndola e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse portal que se abriu, o portal 9 do 9, né, de 2019. Sinceramente, como eu não tenho, assim, muita profundidade nesse assunto, eu fui pesquisar outras fontes, né, outros canais e anotei algumas coisas muito interessantes aqui pra mim passar pra vocês. Então, muito bem-vindos, né, a esse vídeo, aonde eu irei comentar, né, e escutar aquilo que o céu nos transmite durante a semana. E eu começo falando sobre a fase da lua, que atravessa nessa semana, né, a lua crescente, que aconteceu na sexta-feira passada, né, que a próxima fase vai se dar, né, se deu no sábado dessa semana e vai valer até pra semana que vem também. Então nós vamos começar a equilibrar de novo o início da semana com o começo de uma nova fase lunar. E essa lua crescente, ela é sempre a possibilidade que a gente tem pra fazer evoluir, desenvolver aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós desejamos que venha a ser realizado, né. É um período da nutrição, que a gente cuida daquele serzinho, né, que a gente criou em algum momento e que precisa crescer, né, por isso que a lua crescente, crescer e ganhar espaço, para então se tornar maduro, né, que a gente vê isso na lua cheia. Eu acho muito importante no quarto crescente pensar assim como no minguante também, né, que a posição entre o sol e a lua é uma posição entre signos que tem uma certa tensão e é nesse momento uma possibilidade, uma oportunidade que a gente tem de entender essas tensões na nossa própria vida. E a hora que acontece agora entre o sol no signo de virgem e a lua no signo de sagitário. Só o signo de virgem, pra quem faz aniversário, né, sabe. E como que eu entendo essa tensão entre virgem e sagitário? A primeira coisa é pensar que virgem é o signo da prática e o sagitário é da teoria do pensamento. Então é o pensamento que expande, que evolui, que se transforma, que traz coisas novas pra nós, na ciência, na filosofia, enfim, todos os campos do saber. Nós temos essa chance de ir mais longe, né? Os nossos grandes mestres, as pessoas que estudam e que pesquisam, enfim. E o signo de virgem é a prática. É quando a gente põe em prática tudo aquilo que a teoria foi desenvolvida, tudo que na teoria foi desenvolvida. Então, o contrário também, né, quando nós temos alguma coisa aprendendo na prática, falar, e de repente no dia a dia, e de repente vamos fazer uma teoria daquilo. Vamos ganhar um conhecimento daquilo. Então, teoria e prática devem caminhar juntos, e não como uma coisa conflituosa. Eu sei, eu sei, mas na prática não sei como acontece. Ou, por exemplo, eu sei fazer, sei como funciona, mas não entendo o porquê disso. Então, é legal que a gente possa, durante esse período, entender aquilo que nós já conhecemos, que a gente sabe que funciona, entender o porquê disso, para que isso, e aquilo que é teoria pra gente, que é pensamento, que é abstrato, que a gente possa aplicar na prática. Isso que é importante nesse momento. A outra coisa, né, que eu gostaria de comentar, é pra ver os signos das pequenas observações. Uma espécie de microscópico que aumenta aquilo que é invisível aos olhos da gente. E sagitário é uma espécie de telescópio, que faz aquilo que está distante, possa ser visto por nós. As grandes coisas, né, os grandes ideais. E virgem as pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, também entender que não tem melhor ou pior. As pequenas coisas do cotidiano são tão importantes quanto as grandes, né? Os grandes saberes, os grandes acontecimentos. Então, esse é um dos desafios desse nosso momento, desse portal. Outra questão relacionada à semana, são os aspectos que a gente tem aqui, né, nesse período. Semelhante à semana passada, essa semana está cheia de aspectos. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze aspectos, né? Que nós vamos ver, né, que atravessam a nossa semana. Isso significa que a semana é super agitada. Nós temos um monte de coisas acontecendo. Nós temos a possibilidade de acontecer um pouco de tudo, experimentar um pouco de tudo, aspectos favoráveis, não favoráveis, aqueles que fluem, aqueles que são conflito. E fica difícil, inclusive, analisá-los, né, e ponderá-los. Então, alguns pontos importantes, né? O que é favorável essa semana é que a gente tenha um pouco de contenção, que a gente saiba segurar mais a agressividade. Acho que é um ponto importante nesse sentido, um aspecto fluente, que diz respeito a essa história de Marte com Saturno, que nós tenhamos a nossa firmeza e determinação para dar continuidade ao que a gente quer, ao aspecto que é mais tenso, que diz respeito aos excessos. Vamos tomar cuidado com os excessos. Não exagerar, seja em que nível for, físico, psíquico, espiritual. Tenha uma sensibilidade altamente aguçada, a nossa intuição, os sonhos. Os sonhos, inclusive, lembrá-los quando acorda, né? Acho que é importante a gente dar valor a esses sonhos. A linguagem como uma forma de aprofundamento daquilo que não sentimos, daquilo que nós não pensamos, daquilo que nós não conhecemos muitas das vezes. Um aprofundamento também das nossas relações. E como eu estou aqui mencionando com vocês, eu vou escolher um assunto dessa semana difícil, né? É difícil porque tem muita coisa, muita coisa mesmo. Um assunto que vai ser explorado de uma forma, assim, mais profunda. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ele no domingo, que é um dia bom, né? Pra todo mundo. Nós vamos escolher esses aspectos tensos de Júpiter, né? Que fala sobre os excessos. Então, aguardem. Me falem aqui, né? Nos comentários, escrevam, postam aqui embaixo o que que pra vocês não está sob controle, o que vocês estão sentindo, né? Nessa semana e nessa outra semana, o que vocês não conseguem conter, como que vocês estão sentindo esse portal, né? Que foi aberto e que vai até a outra semana. Eu, particularmente, não tinha percebido isso em mim. Quem chamou a atenção pra isso em mim, né? Foi o meu amigo, Marcelo, que mora comigo. Que eu estava realmente, assim, muito agitado, muito criativo. Fiquei doente também, né? Com a garganta inflamada. Então, é tudo aquilo que eu disse. Muito processo de criação, querer colocar muita coisa em prática. E, ao mesmo tempo, uma agressividade, né? Que eu estava vendo em mim. Não agressividade, pelo menos no meu caso, não se senti tão horrível assim, né? Mas, sim, mais agressivo, né? Mais, assim... Então, como ele me chamou a atenção pra isso, eu fui pesquisar, né? E nós estaremos, no domingo, colocando os aspectos mais importantes desse portal que se abriu. E que nós temos que ter esse discernimento. Eu tentei gravar ao vivo, não deu... Olha só pra vocês verem agora. Não tá ao vivo. Quase que não tem cachorro latindo. Não tem gato viando, não tem nada, né? Mas tudo bem. Não tem nenhum problema, não. Tudo tem que ser da maneira que tem que ser. Mais uma vez, agradeço a cada um de vocês, desejando muita paz e muita luz.